Quem passou pela BR-070, no trecho entre os distritos de Edilândia e Girassol, teve o veículo revistado. A Polícia Rodoviária Federal montou duas barreiras na rodovia em busca de Lázaro Barbosa, de 32 anos, que continua foragido. É uma ação que tem que ser feita, a Polícia Rodoviária e outras forças de segurança tem que atuar e realmente capturar esse cara que está causando um transtorno. E para toda essa região termina prejudicando as famílias, a economia local. Os carros precisaram abrir o porta-malas, os veículos de carga tinham as carrocerias vistoriadas e os motociclistas precisaram se identificar tirando o capacete. Tudo isso para evitar que Lázaro, o bandido mais procurado do Brasil, tente sair da cidade pela estrada disfarçado ou usando algum motorista como refém. Para alguns condutores, será preciso um reforço maior ainda para localizar o Lázaro. Para localizar ele aqui, se não botar alguém especializado nessa área aí, não vai conseguir não. É incurso. Botar o exército, botar aí o fuzileiro naval que é treinado para isso, porque aqui é muito complicado. O importante também é a polícia procurar ajuda do pessoal da região, dos mateiros, que ele deve estar intocado em algum lugar que o pessoal da região conhece melhor.